Boa noite, exclusivo, o Câmara Record de hoje, o Coyote. Esse é o cenário, uma terra sem vida. O que faz tantos homens arriscarem suas próprias vidas para tentar cruzar uma fronteira fortemente armada. Eles caminham até 200 quilômetros em meio a um deserto repleto de armadilhas. São guiados por homens conhecidos como Coyotes. Quem são eles? Quais são os segredos? Quais os riscos dessa jornada? Roberto Cabrini, Câmara Record, agora. O Coyote. Aeroporto de Monte Rei, a segunda maior cidade no México, nordeste do país. Após vários contatos, aqui encontramos o elo para o mundo dos Coyotes. Miguel atua em Cauíla, no norte do México, há 10 anos. Essa é a nossa primeira reunião. Se tudo der certo, conseguiríamos nos infiltrar. Na hierarquia dessa organização criminosa, Miguel ocupa lugar de destaque. Ele comanda a região em uma quadrilha com tentáculos em dezenas de países. Comecei nisso por necessidade. Essas grandes redes e contrabando existem no mundo inteiro, inclusive no Brasil, onde também temos contatos. Conforme vamos conversando, Miguel ganha mais confiança. E pouco a pouco, nos conta detalhes das operações. O valor pago pelos migrantes vai ao equivalente de 10 a 50 mil reais. Se não paga? É muito seguro que te vão matar. Te vão matar ou... Seguramente. Seguramente. Não te vão perdonar isso. Muito lucro? Demasiado. Demasiado lucro. O governo, os governos estão excluídos em todo o tráfego. De duas partes, há muita corrupção. Como faz para passar? Bem, como toda corrupção. A corrupção é a que faz chegar ao fim. Essa organização envolve o quê? Essa organização envolve um contrato de pessoas. Miguel explica que o território é dividido entre diversos cartéis e cada um tem um código para que os coiotes circulem nas áreas dominadas. Como são as claves? As claves funcionam quando uma pessoa paga alguma cota por usar. Paga para quem? Para o quanto? Para que se passe ao sul. Se você tem uma clave, o que significa isso? Se você tem uma clave, faz conta que é a sua vida. Se você tenta cruzar sem a clave e te agarra, você está perdido. Mas nem os códigos podem garantir a segurança total do grupo. Se você tem uma clave e te agarra. Há muito sofrimento. Há muito sofrimento. Que chico de sofrimento. Ah, desde que te deixem tirado, que te violen, que abusen de você. Que te deixem abandonado, onde não há nada. Há muitas mortes. Há muitas mortes. Há muitas mortes. No meio do caminho, Miguel recebe a ligação de um outro coiote para combinar em a próxima etapa da travessia. Dois dias com Miguel. Está chegando nesse momento, aqui na cidade de Monclova, perto da fronteira com os Estados Unidos. A espera da oportunidade de registrar a jornada de um grupo de imigrantes rumo ao território americano. E temos autorização para poder mostrar o seu trabalho. Tinha, um pouco. Isso não envolve pagamento de qualquer forma. Nada. Revelações do funcionamento da estrutura a cada instante. Por que você está de acordo com que podemos fazer isso? Por que você decidiu dizer que sim, podemos fazer isso? Devido ao sofrimento que passa por um imigrante. Há gente boa. E o que poderemos mirar? Podemos mirar uma parte da travessia. Os imigrantes ilegais estão aqui? Sim. De onde vêm? Vêm de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua. Quantos são? São cinco. Cinco pessoas, hoje. Eles pagam para esta outra coisa? Pagam. Já pagaram antes ou pagam agora? Pagam metade e metade. Metade agora em México? Assim é. E depois da outra metade? Estão os Unidos. Depois que entram? Assim é. Este é o trato? Assim é. Pergunto se essas pessoas têm alguma garantia. Tem, tem segurança desde que façamos nosso trabalho bem. Eles têm uma promessa que vão conseguir ilegal nos Estados Unidos. Atravessar a fronteira. Assim é. Estamos listos para ir? O que vai se passar agora? Para onde vamos? Então vamos enviar a descer. Para o deserto. Para o deserto. Ele acerta os últimos detalhes para que a jornada seja iniciada. Miguel revela que tem de seis a sete pessoas trabalhando com ele nessa missão. São três nessa etapa do lado mexicano e outras três do outro lado da fronteira. A viagem segue. A viagem segue. Podemos encontrar cadáveres no deserto. cobras. e é preciso ter uma mente forte. E é preciso ter uma mente forte, porque não vai ser fácil. Miguel grava um vídeo. Não é fácil a travessia. Não é fácil. Não falem que vai democados nada. Estamos em quatro cênicas de Carranza, uma pequena cidade do México, a caminho da fronteira. O meio de locomoção vai sendo sucessivamente trocado, do carro para a caminhonete. O Código comunica que vai haver uma troca de carros, mas eles vão usar um carro mais apropriado para essa região a partir desse instante. Na carroceria dessa caminhonete, vamos viajar por cerca de 40 minutos. O resto da jornada será feita a pé. Uma cobertura como essa envolve várias encruzilhadas éticas. Aquilo que a gente pode e aquilo que a gente não pode fazer. A imigração ilegal é, antes de tudo, um fenômeno social. Claro que nós queremos mostrar e registrar as experiências, as dificuldades e o sofrimento pelos quais essas pessoas passam. Mas, ao mesmo tempo, existem coisas que a gente não pode documentar. Nós não podemos praticar um crime para provar que ele está sendo feito. Então, vamos acompanhá-los até um determinado ponto e depois eles vão continuar. O objetivo é mostrar a verdade, como vivem essas pessoas e por que elas arriscam a própria vida dessa forma. E quem são os coiotes também? Essas pessoas que ganham para fazer essas pessoas cruzarem a fronteira com os Estados Unidos. Da caminhonete para o ponto da estrada, onde começa o trajeto mais difícil. A caminhonete é deixada aqui e os dois coiotes e os cinco imigrantes ilegais vão caminhar. Caminhar por deserto, por montanhas, até a fronteira com os Estados Unidos. O grande deserto, de altas temperaturas durante o dia e baixas à noite. Os contrastes. O desafio a ser conquistado. Caminha-se a passos acelerados. E caminha-se. Ao todo, são nove seres humanos. Nós, dois jornalistas, além de mim, o cinegrafista Daniel Vicente, dois coiotes e cinco imigrantes ilegais. Eles estão na marcha para cruzar ilegalmente a fronteira dos Estados Unidos. Claro que nós não iremos até o momento da fronteira. Estamos acompanhando parte dessa jornada. O suficiente para poder documentar todo esse sofrimento. Um a um vou conhecendo os candidatos a imigrantes ilegais depois que passarem o outro lado da fronteira. Entre os imigrantes está António Pérez. Aos 75 anos, esta não é a primeira vez que ele tenta chegar aos Estados Unidos. Tu crees que vai conseguir, vai lograr? Talvez eu tenha uma vida melhor. Estou deixando o México porque aqui estou sofrendo. Está cada vez mais difícil. Minha terra tem muita violência. É por isso que estou aqui. Tem medo, mas é preciso arriscar. Está preparado? Mesmo com minha idade, estou aqui correndo perigos. Em busca de algo melhor nos Estados Unidos. Para trás, ele deixa a esposa e os filhos. Mas vai a selo solo? Sem sua família? Sim, solo. Por quê? Sem família, porque eu vi que passou muitas desgracias com as famílias. António é funileiro. Em solo americano, ele quer encontrar um emprego. Espero que mesmo com 75 anos, eu ainda consiga trabalhar por lá. Esse outro homem do grupo é Fabricio Morales. O carpinteiro de 47 anos vive em Honduras, na América Central. E por que está esta jornada? Por que decidiste tentar cruzar a fronteira com os Estados Unidos? Pois é que, lá está minha família, nos Estados Unidos. E, pois, mais falta eu de chegar lá. Enquanto a família aguarda, ele segue confiante, mesmo acumulando travessias frustradas na bagagem. Está muito preocupado? Você tem medo? Não, não. Eu já estive há muitos anos, mas vou tentar outra vez. Chegamos a um dos momentos mais tensos da caminhada. O que vamos encontrar agora? Miguel, o coiote líder do grupo, explica. Vamos encontrar aqui sofrimento. Aqui podemos encontrar sofrimento. É possível cruzar com alguns animais, cobras e até esqueletos humanos. Víboras. Víboras, esqueletos humanos. Pergunto se é preciso ter preparo físico privilegiado. E a resposta surpreende. Tem que ter a mente forte. Muitos morrem aqui, fazendo isso, não? Muita gente morre porque se les acaba o agua, a comida. Pasam mal. Esperamos, primeiramente, a Deus cruzar livremente. Pedimos a Deus para que possamos cruzar livremente. Mas que tipo de gente podemos cruzar aqui? Podemos encontrar. Podemos encontrar criminosos do cartel no caminho. Ou outros migrantes que também desejam ir aos Estados Unidos. Seja como for, estou preparado para tudo. Está preparado? Estou preparado para tudo. Neste momento, esta trilha que nós estamos percorrendo é também um caminho usado em parte pelos traficantes. O que fazem esta ruta aqui? Aqui estávamos mirando as ruedas dos automóveis e camionetas. Viajam na noite. Muita droga passa por aqui. No deserto, sempre há perigos. À noite, por exemplo, não há iluminação. Apenas a lua clareia o caminho. É mais provável encontrar animais, como cobras. Por aqui, nunca devemos ficar sozinhos. Se você estiver sem companhia, é mais fácil sofrer ataque de algum bicho. É mais fácil que ele sentað capabilities. É mais fácil que um animal se ataca. Ataca ATAC Obrigado.